Um cantinho, um violão Esse amor é uma canção Pra fazer feliz Quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver se for louvado O Redentor, querido Quebra a vida Sempre assim com você Pra dor de mim Que a felicidade Veio meu amor E ter tempo pra se for louvado 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 Amém. 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 Amém.